CPI que investiga as obras da Ponte Ercílio Luz ouve novas testemunhas. Debate reúne psicanalistas e vítimas de tortura. Defensoria Pública apresenta balanço das atividades no Parlamento. E ainda, livro traz relatos do percurso de Santiago de Compostela. O Jornal do Parlamento desta quinta-feira, 27 de junho, já está no ar. Boa tarde. A CPI que investiga as obras de restauração da Ponte Ercílio Luz ouviu ontem mais testemunhas. O principal tema abordado nos depoimentos foi a não formalização de um consórcio para as obras realizadas no início dos anos 2000. Confira na reportagem. Mais dois depoimentos foram colhidos pela CPI da Ponte Ercílio Luz, que está sendo realizada pela Assembleia Legislativa. Primeiro, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram Arnoldo Martins, que foi diretor de operações do DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura, entre 1999 e 2002. Em seguida, foi colhido o depoimento de Delbi Joel Canarim, atual diretor de operações do DEINFRA, e que foi gerente de licitações no mesmo órgão nos anos 1990. O relator da CPI, deputado Bruno Souza, conduziu os questionamentos. Foram os períodos que nós podemos avaliar aqui, as licitações iniciadas nos anos 2000, um consórcio que existia, entretanto nós constatamos que existiam alguns problemas técnicos e jurídicos na constituição de um consórcio, que ele existia na forma e na prática, mas não era formalizado, ele não era documentado, isso é um erro de licitação. Nós queremos identificar o motivo que isso aconteceu, tivemos a oportunidade de falar com dois técnicos da época, que realmente também confirmaram essa situação, entretanto nos deram ensejo para buscar mais informações. O deputado também falou sobre as próximas testemunhas que serão ouvidas na CPI. Terão outras pessoas ouvidas pelo DEINFRA, teremos agora pessoas também que trabalharam com, até corretores que trabalharam com a pólice de seguros relacionados a Pontes e Luz, e agora começaremos a falar com algumas outras empresas também. Essa segunda etapa vai ser bem movimentada. Ontem foi o Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura. Para lembrar a data, um debate realizado aqui na Assembleia reuniu vítimas de tortura e psicanalistas. Santa Catarina conta com um coletivo de prevenção e combate à tortura. Cerca de 20 instituições compõem o grupo que atua pelo Estado. Especialistas e vítimas de tortura participaram de um debate na Assembleia Legislativa. O encontro foi exatamente no Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. O proponente foi o deputado estadual Fabiano da Luz, através da Comissão de Direitos Humanos. Será sempre bom trazer essas palestras sobre tortura, sobre prisão, enfim, sobre a história que a gente viveu. Porque é um país sem história, é um país sem memória. Na ocasião, a psicanalista que conduziu o trabalho lembrou que a ditadura passou, mas a tortura ainda existe em alguns cenários. A psicológica é uma das mais comuns. À medida que há um silenciamento sobre algo que o Estado deveria ter se responsabilizado e assumido contra a tortura, a gente corre o risco de que tudo isso se repita silenciosamente. Após 50 anos, Dona Marlene Socas ainda lembra dos dois meses em que ficou presa, entre maio e julho de 1970. Presa política, sofreu tortura. Prova viva do período ditatorial no Brasil, decidiu remontar a história de outro preso político, o então deputado Paulo Stuart Wright, que foi cassado em 1963. Até hoje, ninguém sabe o que houve com ele, exceto pelos relatos que indicam tortura e morte do político catarinense. Ele foi preso, torturado até a morte, e seu corpo foi jogado em algum canto e nunca foi entregue à família. Já Dona Yara não foi presa, mas passou o período da ditadura fugindo para evitar a tortura. Hoje ela lamenta o esquecimento por parte da população do que realmente foi aquele período. Eu acho que um pouco é induzido, induzido pela mídia, e desperta uma reação psicológica, emocional, de esquecer as coisas ruins. E durante a sessão ordinária realizada nesta manhã, os deputados receberam a visita de representantes do Centro de Integração Empresa-Escola. Eles vieram apresentar o relatório de atividades sociais de 2018. O centro passou a ser autônomo e realmente catarinense em 2001. Isso se deve à parceria das empresas na profissionalização de jovens e adolescentes. Através do programa de estágios, formam futuros profissionais. Contratam estudantes do ensino médio, técnico, profissionalizante e superior como estagiários. São 21 unidades operacionais no Estado. No ano passado, o centro atendeu 73 mil jovens. Cerca de 36 mil foram contratados. Os números do relatório do ano passado foram comemorados pela entidade. São números que a gente comemora, mas preocupados sempre com os que estão fora disso ainda. E são aproximadamente 90 mil jovens que estão esperando uma oportunidade em Santa Catarina. Para que eles possam continuar estudando, mantendo a sua escolaridade, enriquecendo seus conhecimentos através da grade curricular do colégio, mas com uma perspectiva de entrar no mercado de trabalho e ter o primeiro contato com o trabalho. Para que eles possam se profissionalizar, crescer e, acima de tudo, promover a inclusão social. Caroline Franciele dos Santos tem 25 anos. Ela é o exemplo de bom aproveitamento do estágio. A história é de sucesso. Aos 15 começou um curso e o primeiro emprego foi através do CIE. Os anos passaram. Fez serviço social na UFSC, cursa mestrado e de aluna passou a professora do centro. Há 10 anos atrás eu fiz um curso chamado Programa de Iniciação ao Trabalho, que é fornecido pelo CIE. E aí nesse curso eu aprendi várias técnicas para ingressar no mercado de trabalho e também consegui entender o que eu queria fazer para o meu futuro. A área social sempre me despertou bastante interesse, porque meu pai trabalhava com isso, mas eu achava que era só de uma forma voluntária e que não existia uma profissão em si que trabalhasse com isso. E a educadora desse curso me apresentou o serviço social e eu fui pesquisar mais sobre esse curso e me identifiquei. Representantes da rádio Jovem Pan de Joinville também vieram até a Assembleia. Eles divulgaram uma campanha promovida pela emissora. A campanha Empreender em Joinville, realizada pela rádio Jovem Pan, destaca ações de empreendedores, gestores, lideranças políticas e da sociedade, valorizando a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento municipal. A campanha está sendo veiculada na programação e nas plataformas digitais da emissora e tem o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas da cidade. De acordo com o coordenador de jornalismo da Jovem Pan, Anania Cipriano, Joinville não seria a terceira maior economia do sul do país sem o empreendedorismo. Joinville foi se desenvolvendo em torno de empresas pequenas, oficinas e tal, e depois se tornou uma grande referência em vários segmentos. Muito se fala do segmento metal mecânico, metalúrgico, têxtil, mas Joinville é pujante em vários outros pontos. E hoje, nesse momento, o Joinville vem se preparando para o ramo da tecnologia. E você vai ver a seguir, livro lançado no parlamento, reúne relatos de pessoas que percorreram o caminho de Santiago de Compostela. A gente volta em instantes. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira. Ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. Durante a sessão ordinária realizada na tarde de ontem, dois assuntos foram destaque em plenário. Deputados defenderam mais políticas públicas e ações que beneficiem os idosos e os deficientes físicos. Foi na tribuna do parlamento que o deputado estadual Ricardo Alba destacou o primeiro seminário regional sobre a pessoa idosa. O encontro ocorre em Chapecó e vai discutir ações como saúde e melhor qualidade de vida. A atividade é realizada através da comissão que discute o tema. Santa Catarina é o estado mais longevo da federação. A qualidade de vida é a melhor se comparado aos outros estados e, consequentemente, as pessoas vivem mais. Então, nós precisamos trabalhar com muita segurança, com muita propriedade, colhendo elementos de informações regionais também, para que possamos, aqui na Assembleia, auxiliar o governo do estado a estabelecer políticas que, cada vez mais, melhorem a qualidade de vida dos idosos catarinenses. Já o deputado Vicente Caro Prezo lembrou que no Brasil existem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. O problema é que o setor turístico não dá a devida atenção para essa parcela da população. Por isso, ele defende uma discussão com órgãos públicos da classe e também com o trade turístico, para garantir acessibilidade para os deficientes em bares, restaurantes e hotéis. Áreas de lazer também estão no centro do debate, que será realizado pela Assembleia Legislativa, através da Comissão da Pessoa com Deficiência. Tentando trazer e abrir a cabeça de nossos empresários justamente para essa parte que está sendo esquecida. Esquecida do ponto de vista humano, social e também do ponto de vista que é interessante para a indústria turística aqui de Santa Catarina. E a gente sabe que os índices de acessibilidade aqui dos nossos hotéis não é bom, se comparado com o resto do país. Então, esse seminário que a Alesc se propõe a fazer, como protagonista de trazer esse tema à baila na sociedade é justamente para isso. Ver de que maneira a gente pode potencializar essa indústria turística no estado mais bonito do Brasil. A Defensora Pública Geral de Santa Catarina esteve ontem aqui na Assembleia Legislativa. Ela veio apresentar aos deputados dados sobre o trabalho prestado pelo órgão no estado. Um órgão público jovem com apenas seis anos e já contabiliza inúmeras ações que beneficiam a população e defendem os direitos da sociedade. A Defensoria Pública do Estado conta com mais de 120 defensores para atender 24 comarcas catarinenses. A estimativa é de um defensor para mais de 27 mil habitantes. A população tem direito de receber esse tipo de serviço e, de qualquer forma, se não tiver cidadania para as pessoas que estão excluídas do processo de civilização, das conquistas da civilização, se não tiver esse acesso a essa população carente, elas vão continuar à margem da sociedade. Então, a criação da Defensoria Pública não basta. É necessária só a criação da forma que a Constituição Federal prevê. Em 2015, a Defensoria Pública de Santa Catarina realizou mais de 170 mil atendimentos e o número superou os 360 mil em 2018. E todas as ações que são conduzidas chegam a 60% na área cível, 20% na área criminal, 9% na infância e juventude e outros 7% nas execuções penais. Apesar do baixo número de profissionais, a instituição demonstra a importância de se discutir o aumento do quadro no futuro breve. A criação de mais cargos de defensores públicos passa por um projeto de lei aprovado aqui nesta casa e após, sancionado pelo governo do Estado. Então, é um trabalho muito importante que tem que ser desenvolvido aqui na Assembleia, justamente porque aqui é o primeiro passo para que a ampliação se concretize. Durante a apresentação no Parlamento catarinense, a Defensora Pública Geral do Estado destacou que os profissionais que atuam na Defensoria têm trabalho na área social e extrajudicial, como reforma de escolas, defesa da pessoa com deficiência, direito do consumidor, direito à moradia e projetos de cidadania. Uma moção de aplauso proposta pelo deputado Coronel Mocelin homenageou a Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. A entidade trabalha na orientação e preparo de peregrinos que queiram fazer o percurso. A Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela recebeu na Assembleia Legislativa uma moção de aplauso. Por iniciativa do deputado Coronel Mocelin, a entidade que completa 20 anos foi homenageada pelo trabalho que realiza de orientação e preparo aos peregrinos que trilham o caminho espanhol em busca do crescimento espiritual. É um trabalho de orientação desse caminho religioso que é feito por milhares e milhões de pessoas, todos os anos, o maior caminho, a peregrinação religiosa que existe no mundo hoje. Então, acho que é um trabalho belíssimo e é uma homenagem merecida que eles têm, que a Assembleia Legislativa está fazendo para eles. Para o presidente da associação, o reconhecimento pelo trabalho que a entidade realiza dá forças para que a organização siga exercendo o seu papel. É extremamente gratificante. Primeiro porque recebeu a homenagem aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, da mão do deputado Nirmus Selim. É uma honra muito grande para nós. Ficamos extremamente envaidecidos. E após receber a homenagem, representantes da associação lançaram um livro sobre o caminho de Santiago de Compostela. Na obra, pessoas que já fizeram o percurso relatam experiências e também dão dicas de preparo para a jornada. O coronel da reserva da Polícia Militar, Rui Araújo Júnior, é presidente da Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. A entidade foi formada em julho de 1999 para orientar, preparar e credenciar os peregrinos. Para comemorar os 20 anos de fundação, a associação lançou este livro. São 37 textos de associados que narram experiências e vivências durante a preparação para a peregrinação e o trajeto até o sepulcro do apóstolo Santiago, na Espanha. Esse livro, na verdade, foi composto por experiências de pessoas que já fizeram o caminho de Santiago e fizeram vários caminhos no Brasil. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é treinar essas pessoas aqui, colocar todas as nossas experiências, repassá-las, para que quando elas forem a Santiago fazer qualquer um dos caminhos na Europa, elas não tenham dificuldade em realizar com sucesso o seu caminho. O caminho de Santiago de Compostela é patrimônio mundial da Unesco. O trajeto existe desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior na Catedral da Cidade Espanhola. Mas hoje, a maioria das pessoas que percorrem o caminho não tem motivos religiosos. A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Ana Lúcia Coutinho, é historiadora e antropóloga. Ela escreveu dois textos do livro, sempre abordando questões relacionadas à história e cultura de Santiago de Compostela e também de caminhos brasileiros usados como preparo para a grande jornada. Mas ela confessa que há sete anos teve uma experiência espiritual durante o trajeto português que leva ao destino na Espanha. Me encontrei com isso no sentido de uma pessoa que me chamou o caminho. E depois, com a reflexão no restante do caminho, eu vi que eu estava de encontro com uma pessoa que já não estava mais conosco. E com isso fez o quê? Fez com que eu refletisse muito nesses olhares que eu tenho sempre histórico e sempre vou ter histórico. Mas o caminho me proporcionou isso. E me proporcionou a entender os outros que faziam esse caminho espiritual que nem sempre a gente entende. A peregrinação até Santiago de Compostela foi uma das mais concorridas da Europa medieval. Passou vários séculos esquecida, até que nos anos 1980, ganhou popularidade. Aqui no Brasil, o livro diário de um mago do escritor Paulo Coelho impulsionou ainda mais o interesse pelo itinerário. São vários roteiros que se espalham pela Europa e vão entroncar nos caminhos do norte da Espanha. O presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela conta que fez o trajeto francês, o mais longo de todos, com mais de 800 quilômetros, e que exige 30 dias de caminhada. Para ele, é uma jornada que dá um novo sentido à vida. Ele traz para você uma experiência muito positiva, uma experiência de desapego, uma experiência espiritual, uma experiência religiosa, não necessariamente você tem que ser católico, apostólico, mas uma experiência de vivência, de bom viver com as pessoas, de desapego, de levar o sol necessário, não adquirir coisas que vá acumular e não tenha função na tua vida. Então, você caminhando lá vários dias sozinho com você mesmo, você vai refletindo as coisas necessárias para a tua vida. O livro pode ser encontrado na sede da Associação que fica em Florianópolis, na rua Conselheiro Mafra, número 220, sala 1005. A publicação custa R$ 30,00. E a Assembleia também fez uma homenagem, na tarde de ontem, a um adolescente de Tubarão. Com 16 anos de idade, ele é um dos mais jovens microempreendedores individuais de Santa Catarina. O jovem Tiago tinha apenas 11 anos de idade quando resolveu começar a acompanhar o trabalho do pai, que tem uma barbearia na cidade de Tubarão, no sul do estado. De lá para cá, a vontade de trabalhar e empreender só cresceu. Atualmente, com 16 anos de idade, Tiago pediu emancipação dos pais e agora é oficialmente um dos mais jovens microempreendedores individuais de Santa Catarina. Com 11 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, ele começou a me ensinar o ofício e aí fui cortando o cabelo, aprendendo bastante, me interessei, foi repercutindo, a galera foi comentando bastante na cidade e daí foi só para frente. Atualmente, Tiago é sócio do pai na barbearia e planeja expandir os negócios. A trajetória do jovem chamou a atenção do deputado Ismael dos Santos, que sugeriu que Tiago fosse homenageado pela Assembleia Legislativa. Quando a gente vê um garoto que começou aos 11 anos e aos 16, talvez de forma inusitada, sendo um microempreendedor em Santa Catarina, isso nos satisfaz, porque de fato está longe das drogas e produzindo riquezas, além de desenvolver a sua vocação profissional. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais informações você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde pra você!